O Precaju se aproxima e para o grande retorno da festa, antes ou depois do circuito, estar alimentado é importante. Por isso, uma feira gastronômica está sendo desenvolvida. O Precaju é uma data que retorna e com certeza aquece muito o nosso setor. Não só a Praça de Eventos, lá que vai ser a Praça Ju de alimentação, que é os restaurantes que são associados ao Brasil. Pegaram a Praça de Eventos e vamos fazer de lá um ambiente controlado, com segurança, aberto a todos, mas controlado, onde teremos 14 restaurantes e com dois pratos cada restaurante. Um será no valor de R$ 15,00 e outro no valor de R$ 25,00. Então, tem a opção para todos os bolsos e todos os gostos. A intenção é que lá seja a Praça de Eventos, como está lá no final do percurso, que seja o lugar de matar fome, do cara recuperar energia e todos vão ser bem-vindos, com certeza. Serão 14 bares e restaurantes estrategicamente planejados para fornecer ao Fulião, no final do percurso do Precaju, os principais temperos sergipanos. Ação que contribui tanto para a economia quanto para o turismo aqui em Sergipe. Mexe com cultura, mexe com receita local, com tempero local, deixa aquele sabor de sergipanidade. Então, estamos preparados e vai ser o grande ensaio para o verão. Eu acho que o verão desse ano vai bombar, porque a gente sabe que a gente está vendo em todos os lugares do mundo que onde tem eventos, onde tem turismo, está lotado. E aqui não será diferente. Vem o Precaju em novembro e aí, com certeza, dezembro, janeiro e fevereiro vai ser de muita alegria e muito movimento em Sergipe. Obrigado. Obrigado.